Aprendi a dizer não, ter a morte sem chorar, e a morte deste ressumo, a morte deste lucro. Estou fora de lugar, pra consertar, na boiada já foi bom, mas um dia me montei, não por um motivo meu, ou de quem comigo pede. Que qualquer querer tivesse, com a eternidade, o povo de uma boiada, cujo maqueiro morreu. Música 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 Música